Uma experiência conjunta para apresentar a cadeia produtiva do leite para as crianças, um modelo para conscientizar o consumidor. O Caminhos do Leite, de forma lúdica e educativa, ensina, por um exemplo, os benefícios do leite derivados para a saúde humana. Nesse momento, as crianças, de toda essa cadeia do leite, desde o início com as vacas, com os bezerros, até a produção do leite e o que pode ser feito com esse leite. Então, para depois eles também saberem que isso pode ser consumido, que o leite é um alimento seguro para ser consumido. A cada estação, uma aula prática sobre o trabalho feito por quatro entidades. De acordo com o André da Silveira, 970 alunos da Rede Municipal do 3º e do 4º ano de Pato Branco devem participar da 2ª edição do Caminhos do Leite. Cada grupo fica pelo menos uma hora em cada espaço com o profissional pesquisador. Até ele chegar no supermercado. Então, eles passam por uma estação de produção de leite, como que tratam os animais, como os animais são alimentados, cuidados, todo o processo até o leite ser entregue para o laticínio. Depois, eles vão para a 2ª fase, que é o que acontece no laticínio, todos os testes, toda a questão de segurança alimentar. E na 3ª fase, eles vão conhecer os produtos que são feitos à base de leite. Todos os produtos que são feitos à base de leite, conhecer. Eles têm uma dúvida, às vezes, como é feito o leite em pó. Então, eles vão saber como o leite em pó é feito, quais os ingredientes que vão em cada produto lácteo, eles vão conhecer. E no final, eles recebem um brinde, um achocolatado de leite, à base de leite, para sair com a imagem de o que eles aprenderam e o que, no final, vão consumir um produto à base de leite. Na última estação, os visitantes participam de um jogo com perguntas e respostas sobre o evento, que aborda o consumo consciente do leite e seus derivados. A cadeia leiteira do Sudoeste produz além da demanda regional para o consumo in natura. Uma questão de... o brasileiro, em média, consumir em torno de 178 litros de leite por ano. A nossa região, ela produz muito mais leite do que ela pode consumir. Então, ela produz 12 vezes mais leite do que ela poderia consumir. Então, o nosso leite, basicamente, é um leite que sai da região. Então, por isso, o foco da maioria dos nossos laticínios não é produzir leite fluído, e sim transformar esse leite em queijo que vai para o restante do país mesmo. Então, na nossa região aqui, juntando com o oeste de Santa Catarina, o noroeste do Rio Grande do Sul e o oeste do Paraná, a gente produz 20% a 22% do leite de todo o Brasil. Então, a maior região produtora de leite hoje do Brasil está aqui, nesse nosso entorno. E, com isso, a gente tem todo esse potencial de produção e também de consumo e, principalmente, de geração de riqueza. O programa é idealizado pela Embrapa, executado pelo IDR, com o apoio da UTF-PR e da Unimater, através do curso de medicina veterinária. O evento está acontecendo no Polo de Pesquisa e Inovação do Instituto de Desenvolvimento Rural, o IDR do Paraná, Polo de Pato Branco.